Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo pelos idosos. Seja muito bem-vindo, você que está comigo nesta novena dos Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado por estar conosco rezando, pedindo bênçãos e graças para que desçam do céu sobre nossas vidas. Neste oitavo dia de nossa novena, rezamos pelos nossos queridos idosos. E em nossas preces, eu quero rogar com você, para que o Senhor coloque sempre paz no coração daqueles que já chegaram à terceira idade. Por você, vovô. Por você, vovó. Coloque também muita luz. E para aqueles que sofrem algum tipo de dor, alguma angústia no coração, que venha sempre o bálsamo do Espírito Santo sobre suas vidas. Você, meu irmão idoso, minha irmã idosa, conte com as minhas preces, com as nossas orações. Nós rezamos por você, para que você possa sempre levar em conta a importância que você tem para a sua família, para as pessoas que precisam aprender com você, com a experiência da sua vida. Lembre-se que você é muito importante. Importante para o mundo. Nós vamos rezar hoje por você, pelos avós, netos, bisnetos, filhos, esposo, esposa, familiares e amigos. E vamos pedir pelos idosos de um modo especial, de todo mundo, para que tenham sempre amparo, proteção, felicidade, que sintam a segurança nos seus corações e gozem de saúde plena. E que, na hora da dificuldade, sintam a graça de Deus. Que o Senhor dê a você sabedoria sempre mais, viu? Dignidade, respeito. Esta é a melhor idade. Por isso, nós vamos também agradecer ao Senhor, que nunca nos abandona, para que nós possamos sempre acolher bem nossos idosos. Que nossa oração pelos idosos possa também fazer com que sejamos sempre mais respeitosos e busquemos neles aquilo que eles podem oferecer de bom para nossas vidas. Você, idoso, reze por nós, mais novos. Nós necessitamos de sua experiência, da sua fé, daquilo que você já aprendeu com a vida. Presente no coração do Pai Eterno a sua vida, para que ela seja sempre exemplar. Lembre-se do poder da sua oração. Peça por aqueles que já se foram desta vida, e nós rezamos pelos nossos falecidos, pelas pessoas que, você sabe, já não estão mais com você, da sua família. Coloque nas mãos do Pai Eterno sua vida cheia de esperanças, mas também cheia de dificuldades, porque já não é mais jovem, mas sabendo que Deus está contigo. Reze, apresente-se ao Senhor. Nós, mais novos, apresentemos nossos idosos ao Divino Pai Eterno. Vamos rezar juntos o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam abençoados todos os idosos que estão nos acompanhando e aqueles por quem nós rezamos. Que assim seja. Amém. Jesus Redentor, Vós que continuais conosco no Santíssimo Sacramento e em cada Eucaristia celebrada, Vós que sois o caminho, a verdade e a vida que preenchem nosso ser de força e sentido. Neste oitavo dia de nossa novena, pedimos humildemente que leveis ao Pai Eterno nossas preces, hoje voltadas de modo particular pelos nossos irmãos idosos. dai a todos eles idosos e idosas alívio, força, ânimo, consolo, perdão, paz, alegria e muitas felicidades, Senhor, proporcionadas pelos seus familiares. que tenham paz de espírito, vivam tranquilamente o tempo de suas vidas, que seus corações possam dar testemunho de muito amor e muita fé para seus familiares, que o modo de agir de cada um dos meus irmãos idosos e idosas mostrem também o caminho da luz para aqueles que estão nas trevas. mostrem que vale a pena ser de Deus, ser filho do Divino Pai Eterno, viver neste caminho de amor, que abençoem, com suas vidas e orações, seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, sobrinhas, afilhados, afilhadas, que me abençoem também como sacerdote ao Jesus sacramentado, eu que necessito tanto de suas orações, da bênção que eles tantas vezes, os idosos e as idosas, me concedem, que se sintam pessoas preenchidas por dentro, sejam curados de suas dores corporais e espirituais, nunca se desanimem, mas confiem sempre na vossa bondade, que por vossa misericórdia ao Jesus sacramentado, possam sentir o bálsamo do Espírito Santo em todos os dias de suas vidas, e nesta obra de amor e evangelização, possam sentir a graça de trabalharem pelo Evangelho, daquele que agora adoramos, Jesus sacramentado. que assim seja. Amém. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permanecei no meu amor. Assim como meu Pai me amou, também eu amei vocês. Se vocês estiverem unidos a mim, ligados a mim, obedecendo os meus mandamentos, vocês estarão permanecendo no meu amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós entendemos, eu permaneço no amor de Deus se eu escuto Jesus. Se eu ouço a palavra de Jesus, não só com esses ouvidos, mas principalmente com o coração. Se eu ouço a palavra de Jesus e permito que ela entre na minha vida, transforme o meu ser, meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de ser para com as pessoas. Se eu permito que a palavra de Deus faça uma mudança na minha mentalidade. Se eu permito que a palavra de Deus me faça olhar as pessoas com o olhar divino, o olhar de Deus. Se eu permito que a palavra de Deus arranque de mim todo rancor, ódio, mágoa. Se eu deixo a palavra de Deus entrar na minha vida e fazer um reboliço mesmo, mudando todo o curso de certas atitudes que normalmente, impulsivamente, nós acabamos tendo, então nós permaneceremos no amor do Pai. Estaremos em comunhão com o amor de Deus. Nós faremos o coração do Pai se alegrar conosco. Nós estaremos vivendo neste mundo o céu que nós esperamos. São desafios para a nossa vida, porque não é fácil amar como Jesus amou. Não é fácil viver esse amor. Não é fácil porque exige de nós uma capacidade de uma humildade, de um desapego. Exige de nós uma capacidade imensa de deixar de lado certas convicções que nós aprendemos com a nossa vida, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser, pensar e de agir. Permanecer no amor de Deus e viver esse amor, viver o amor do Senhor, exige de nós uma capacidade de ir ao encontro dos irmãos e ajudá-los quando estão em situação difícil, em estender a mão para quem está na lama e ajudá-lo a se reerguer. Exige de nós uma capacidade de fazer o nosso irmão sair lá do xéol, lá da escuridão, lá do buraco da perdição, com a nossa palavra, nossos gestos e principalmente o nosso testemunho de vida, para que ele se eleve, eleve-se cada vez mais e cresça com dignidade. Jesus oferecia dignidade às pessoas. Jesus restaurava a dignidade das pessoas. Jesus permitia que as pessoas começassem uma vida nova, nas curas, nas conversões, nas libertações que ele ajudava as pessoas a realizarem e que ele até mesmo realizava na vida das pessoas diretamente. Se queremos ter alegria em Deus, precisamos também mudar a nossa vida, sermos melhores e amarmos como Jesus nos amou e nos ensinou que devemos amar. É um desafio, sim, mas para quem tem fé, para quem tem esperança, para quem quer realmente fazer um caminho de vida e vida eterna, é um desafio necessário de ser enfrentado. Por isso, o convite da palavra de Deus para você e para mim é que nós possamos deixar a palavra entrar em nossa vida, transformar o nosso ser, nosso modo de agir e fazer-nos criaturas novas, convertendo-nos cada dia, mudando o nosso modo de pensar, mudando o nosso modo de agir com os nossos irmãos, acalmando, pacificando o nosso coração diante dos nossos próprios limites. tirando de nós toda soberba, todo orgulho, tirando de nós todo o egoísmo, arrancando de nós todo o mau sentimento que possa estar tapando o nosso coração e nosso olhar, impedindo a graça de Deus de entrar em nós e fazer da nossa vida uma vida melhor. É difícil, mas a graça de Deus nos acompanha. Por isso, reze. Reze muito. e peça que o Senhor, na sua misericórdia, tenha piedade, tenha piedade da sua fraqueza e lhe conceda, na sua grande bondade, infinita bondade, condições para fazer esse caminho. Todos nós somos chamados ao amor e a permanecermos no amor de Deus, condição para que a salvação aconteça. Convertamo-nos e vivamos sempre uma vida de santidade no amor do Divino Pai Eterno. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, filho, filha do Divino Pai Eterno. Como é bom cada um de nós se reconhecer assim, como parte do próprio Deus, adotados por Ele pela redenção que Cristo nos trouxe, pelo dia que fomos batizados, quando renascemos da morte do pecado e ressurgimos para uma vida nova no dia do nosso batismo. Hoje quero dirigir um parabéns especial para você que, porventura, esteja hoje comemorando mais um dia da sua vida neste mundo. De coração, pedimos que as bênçãos do Pai Eterno sejam copiosas e inundem a sua alma, lhe dando graças especiais para que você persevere no amor do Pai. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Olha só, vamos com muita atenção acompanhar o testemunho de hoje. Este que veio da cidade de Gravatá, estado de Pernambuco, e foi enviado por Ana Maria Ramos. Em 2014, meu neto Cassiano nasceu com um problema no estômago. Aos dois meses, ele foi internado, fez uma cirurgia e passou pela UTI. Entreguei a vida dele nas mãos do Divino Pai Eterno e rezava sempre durante as novenas, pedindo para que fosse feita a sua vontade. Os médicos falaram para minha filha que já tinham feito todos os procedimentos, mas ele não reagia. A esperança era pouca. Porém, graças ao Divino Pai Eterno, ele foi melhorando e logo saiu do hospital. Hoje, meu netinho está com quatro anos e curado. Continuamos acompanhando a novena como forma de agradecimento. Amém. Olha só que maravilha. O amor demonstrado dentro da família. Muito obrigado por este testemunho. Vamos continuar rezando pela sua família. E você que quer apoiar as famílias e que sabe o quanto é sério esse trabalho que realizamos por meio do anúncio do amor do Pai, entre em contato conosco ainda hoje. paieterno.com é o nosso portal na internet. Se você puder ligar também, 62-3506-9800. Faça o seu cadastro na AFIP. Agora vamos, compadre Robson, nos consagrar ao Pai. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Depois de fazermos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno, nós vamos agora pedir as bênçãos para as intenções, aquelas que você me enviou, estas que nós temos aqui presentes entre nós, essas que você também está colocando e estão presentes entre nós, nessa oração tão bela, tão forte. Nós estamos rezando e pedindo aos céus bênçãos e graças sobre a sua prece, sua necessidade, a sua intenção em comunhão com tantos que nos acompanham nesse instante. Poderosa a nossa prece. Vamos rezar. Pai Eterno, cheio de misericórdia, Deus fiel, abençoai estas intenções apresentadas por este filho, esta filha. Senhor, olhai pela sua família, que essa família seja abençoada, convertida no vosso amor, que aqueles que passam por dificuldades financeiras, no trabalho ou em seus negócios encontrem serenamente o caminho certo. Que os doentes, física e espiritualmente, alcancem a saúde no corpo e na alma é o que vos suplicamos, Pai Santíssimo. Que aqueles de coração duro aprendam o caminho do perdão, da reconciliação com todos que lhes prejudicaram. Que tenhamos a vossa proteção, nos acompanhando em todos os nossos passos, onde quer que estejamos. Que o maligno nunca tenha poder sobre nós. Que na oração perseverante, Pai Santíssimo, encontremos o caminho da conversão constante em nossas vidas para a santificação de nossas almas. Que aqueles que vivem acorrentados pelo mal dos vícios e das condutas que não vos agradam, Senhor, sejam libertos definitivamente pela nossa oração. Que nossos idosos sejam abençoados e consolados em suas dificuldades do dia a dia. Tenham paciência, paz, serenidade. Ensinem e testemunhem a todos aquilo que aprenderam no vosso amor. Senhor, que todos os problemas de nossas vidas, Senhor, alcancem a solução definitiva, a fim de que possamos nos alegrar, nos regozijar com a paz proporcionada pelo fruto de nossa fé e de nossa perseverança. Que essas preces se elevem a vós, Pai Santíssimo, Todo-Poderoso. Amém. Vamos rezar também, pedindo a bênção para a nossa água, que ela seja bendita e santificada para bendizer e santificar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Vamos rezar? Presente a sua água ao Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você não a tem, você pode colocar a mão no coração e me ajudar nessa prece, confirmando-a no seu coração em comunhão com tantos. Deus, Pai Eterno e Todo-Poderoso, fonte de bênçãos e graças infinitas sobre nós. Único Deus, nós desejamos na prece que vos apresentamos, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nesta prece, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nesta prece, Senhor, que esta água seja santificada. Nós vos suplicamos, Senhor, que por ela muitos encontrem aquilo que necessitam, saúde, paz, perdão, reconciliação, libertação. Que aqueles que dela utilizarem, Senhor, santificada e abençoada por vosso amor, encontrem aquilo que necessitam, a vossa bênção, realizando sempre a vossa santa vontade. Nós somos vossos filhos e vossos servos, ó Divino Pai Eterno. Amém. Vamos beber a nossa água abençoada, a água do Divino Pai Eterno. Amém. Continue a sua oração, a sua prece. Amém. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós continuamos na paz de Deus e eu espero que você esteja sempre conosco, nos abençoando com as suas orações e estando conosco de forma concreta nessa obra de amor, como o Filho amado do Divino Pai Eterno. Ligue para nós ou entre em nosso site e esteja conosco nesta obra de evangelização sempre mais. Você que já faz parte da AFIP, muito obrigado. Deus lhe pague e lhe dê cem vezes mais graças e bênçãos, luz e força em sua vida. O telefone é esse que está aí na sua tela para você se cadastrar, hein? 62-3506-9800 ou mesmo nosso site paieterno.com.br Acenda sua vela da fé, conheça cada vez mais e se atualize sobre a nossa obra de amor, inclusive a construção da nova casa do Pai. Bendito e louvado seja o Senhor em nossas vidas. Até amanhã com as bênçãos do Pai Eterno. Muito obrigado. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador. Bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra e em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo e na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa. É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé. Ela destrói o que ambiciona defender, a dignidade. A violência jamais será o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dele, herdamos o mandamento do amor como vocação. E amar é a nossa missão. Este é o nosso gesto concreto. Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz. Onde haja fraternidade e superação da violência. Porque somos todos irmãos.